O primeiro-ministro Ateten, Estado no povo Timor-Leste, continua a sobreviver. O primeiro-ministro Ateten, Estado no povo, explica que o governo tem recursos que se substituir ao Fundo Petrolífero, mas o Estado no depender do Fundo Petrolífero. O primeiro-ministro Ateten, Estado no depender do Fundo Petrolífero, o primeiro-ministro Ateten, Estado no depender do Fundo Petrolífero, e a esperança é que o Timor seja muito. Antes de ter o governo, o governo tem o orçamento do Fundo Petrolífero, mas o governo tem o orçamento do Fundo Petrolífero. O primeiro-ministro Ateten, Estado no depender do Fundo Petrolífero, Aderutu Simenes, bem-vindu Simenes, ZMN.